Oi galerinha cheirosa aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui está tudo ótimo, espero que vocês estejam muito bem. E gente, olha só como é que tá essa cesta, tá lotada de produtinhos que acabou nesse mês de junho, acabou bastante coisa, sabe? Eu coloquei bastante coisas que tava assim, só tinha um pouquinho, um restinho mesmo, e aí eu me dediquei a secar esses produtos que estavam ali pela metade, tava bastante tempo paradinho, e eu vou mostrar pra vocês, né? E né, e se tá acabando produtos, é porque tá chegando coisa nova também, então logo logo vai ter vídeo de produtinhos novos aqui no canal. Então vamos começar, vou começar com produtinhos de corpo. Ok, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, um body ocean, bem hidratante, gostei bastante dele, olha só, terminou, muito cheiroso, eu gostei dessa marca aqui, e vou testar outras fraganças, tá? Gostei, então vou testar outro dessa marca, eu gostei bastante dele, esse foi o primeiro. Acabou também esse body wash, é, eu comprei ele já tem, acho que uns dois meses atrás, de vanilla com mel, ele é bem suave, mas ele também é bem hidratante, porque eles têm, ele tem óleo na composição dele, gostei bastante, vou testar outras fraganças também, gostei bastante dele, que ele é bem suave, mas hidrata bastante. De corpo ainda, gente, terminou o meu hidratante da Victoria Secrets, eu comprei uma linha aqui do cheirinho do deserto, e eu amei esse hidratante. Ele não é muito consistente, mas ele não interfere no cheirinho dos perfumes que você vai escolher, sabe? Porque ele é muito levezinho, a fragrância dele, então eu gostei bastante, com certeza ele vai voltar. Ok, agora de cabelo, acabou mais um shampoo, esse aqui da linha Herbal Essence, né, que é uma linha vegana, que eu amo muito, e esse daqui é o que eu mais gosto, que é o de gengibre, que tem um cheirinho maravilhoso. Acabou, é porque na verdade ele tava assim pela metade, né, então, por isso já acabou, sequei ele. Ainda de cabelo, acabou o meu hidratante, esse aqui da Garnier, que é de coco, é água de coco, gente, muito, muito, muito nutritivo, tá? Deixa assim o cabelo bem nutrido, e eu gostei desse aspecto que ele deixa no meu cabelo, que não deixa o cabelo armado, sabe? E dá muito, muito brilho. Esse aqui também volta, não sei se volta agora, mas ele volta, não quero deixar de usar esse produtinho não, porque eu gostei muito dele. Ok, ainda de cabelo, gente, eu usei por bastante tempo esse aqui, ó, Night Spa, é um produtinho que você passa no cabelo na hora de dormir. Assim, eu não sigo muito bem essas regras não, sabe? Eu prefiro passar ele de manhã e ficar com ele o dia todo, e depois retirar, mas é um produto excelente, gente, é esse aqui, ó, da Truss, é, Night Spa. Ele promete muita coisa, eu amei, assim, o resultado que ele deu no meu cabelo, que ele hidrata, diz que é uma hidratação bem extraordinária, ele reconstrói, ele é anti-age, ele é anti-freeze, deixa o cabelo super macio, tem brilho, e tem, assim, um selamento, tem uma proteção, acho que sela, acho que os fios do cabelo. Maravilhoso esse produto aqui, ó, amei! Com certeza eu vou comprar mais dele, porque achei ele, assim, excelente pro meu cabelo. Ainda pro cabelo, eu sequei esse daqui da H&E, que ele, assim, é um cero que passa nas pontas do cabelo, só que esse daqui não volta, gente, eu ainda fico até um restinho aqui, nem vou terminar ele, porque ele deixa, assim, o cabelo muito volumoso, sabe? E eu não gosto de volume, gente, eu gosto de produto que deixa meu cabelo, assim, calmo, defina meus cachos, mas que não dê volume. Então, esse aqui não volta mais, tá? Não que ele seja ruim, ele é bom, mas eu não gosto do resultado que ele dá, assim, de volume. Mas ele não é ruim, o cabelo fica bem macio, mas dá volume, então eu não quero mais. O que mais de cabelo? Não, de cabelo é só isso, já vou mostrar esses aqui de saúde bocal. Acabou esse meu creme dental aqui, que é uma da linha infantil, esse eu usei esse daqui que eu gosto, do gostinho que ele deixa na boca, tá? Que esse aqui é da linha da Disney, é Encanto. Olha só, nossa, eu amo os desenhos dessa turminha aqui. E acabou também mais esse creme dental aqui, que é da linha Sensodine. Esse fio dental aqui que eu gosto de levar na bolsa, né? Quando a gente tá fora de casa, vai no banheiro, tá? Usou ali. Muito fácil, gosto de usar esse aqui. Acabou o meu mentos, que eu gosto de deixar aqui um estocado, porque eu só vou repondo no meu potinho, né? Pra carregar na bolsa, acabou. Agora, vamos passar pra rosto. Rosto, acabou esse aqui. É um adesivo, né? Pra colocar assim sobre o nariz, pra tirar os pontinhos pretos. E gostei muito, 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 muito. Acabou. Acabou, parece que... Ah, não, tá vazio. Acabou. Amei essa marca, gente. Tô amando os produtos dessa marca aqui, ó. Esse aqui vai voltar, tá? Só não sei se vai ser agora, mas vai voltar aqui. Tem mais um dele aqui, que acabou. É... Que mais? De rosto. Acabou. É... Esse... É um pó translúcido, que eu gosto de usar quando eu passo uma base e ela fica com muito brilho. Aí, eu dou umas batidinhas. Acabou. É uma marca bem baratinha, gente. Esse aqui, tá? Acabou. Que esse daqui... Acabou também a minha canetinha da Clonos. É uma canetinha que é... Ela tem concentração de ácido e alurônico. Esse aqui é da Natura. Deixa eu ver. Aqui, abri, ó. Aí, vai girando aqui na ponta. Gira aqui. E aqui sai o líquido e vai passando assim na onde você quer que dá aquela amenizada ali das... Das rugas, né? Das linhas de expressões, tá? Esse aqui. Mas acho que isso aqui não valeu muita coisa não, tá, gente? É só gastar dinheiro eu tô. E esse negocinho é caro, tá? É o que mais que acabou. Acabou também o meu esfoliante da linha Cronos. Que esse daqui é o que eu mais amo, gente. É esse aqui. Eu não fico sem ele. É um esfoliante assim maravilhoso. Que tem uma coisa que fala é... É... Alguma coisa aqui de bambu. E também tem ácido glicólico. Muito bom, gente. Eu amo isso aqui. Dá uma amenizada assim nos poros. Deixa a pele bem lisinha, macia. Acabou. Agora, é... De corpo, acabou esse desodorante aqui do meu marido. É... Gilete. Que esse daqui é o que ele mais gosta. E eu também gosto bastante. Agora que começou o calor, tá fazendo muito, 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 muito calor, gente. Então, tem que usar um desodorante mais potente. Pra... Pra tá segurando, sabe? A gente tá indo bastante aí na praia, nos parques. Então, a gente tá suando muito, muito, muito. Então, tem que ser uma coisa mais reforçada. Esse aqui acabou. O que mais que acabou? Ah, vamos pra esse daqui, gente. Acabou o meu lenço umedecido. Eu tenho gostado muito, muito, muito desse daqui. Que esse daqui é bem molhadinho. E é bem baratinho, tá? Acabou também. E acabou esse daqui também. Que é... Esse aqui é uma marca do mercado. Que... Que tem aqui na cidade. Que a gente faz compra lá. E esse aqui acabou. Esse daqui, a qualidade desse daqui é melhor do que esse daqui, sabe? Mas, pra quando eu vou sair, eu gosto de levar esse aqui. Porque ele é bem molhadinho. É como se eu tivesse lavando minhas mãos. Acabou também esse pacotão aqui de... Presto Barba. Vem 12 unidades. Ela é muito boa. Meu marido tem gostado bastante. Acabou esse daqui. E, gente, acabou também perfume. Acabou perfume. Não, mas primeiro eu vou deixar os perfumes por último. E de cheirinho de casa, acabou o meu... Esse daqui é aquele de tomada. Acabou esse aqui é o de lavanda. E esse daqui é o de vanila. Que também acabou. Então, acabou dois produtinhos de cheirinho de casa. Esse aqui são os de tomada. Acabou... Ah, não. No mês passado eu mostrei um pacotinho aqui de chocolate que havia terminado. E dessa vez eu terminei esse daqui. Que é um chocolate de 92% de cacau. Pensa num chocolate horroroso. Horrível, gente. Horrível. Mas eu tô tentando aí perder peso, sabe? E aí quando dá vontade de comer um docinho. Aí eu como esse daqui. Que não tem nada de doce. Mas esse chocolate também ajuda no emagrecimento. Então, foi esse daqui. Volta. Nunca mais ele volta. Olha o chocolate ruim, viu? O que mais que acabou? Acabou a vida útil das minhas lixas. Acabaram. Três lixas que estão saindo porque já não funcionam mais. Então, acabou. E agora vamos para os perfumes. Gente, eu não sei se eu mostrei alguns aqui. Mas eu vou deixar aqui dúvida. Esse daqui acabou. Não sei se mostrei ele no mês passado. Mas vou mostrar de novo, né? Se eu não mostrei. Esse aqui que é o Sr. N. É um perfume que meu marido ama. Na verdade eu acho que é eu que amo. Acabou. Mas ele vai voltar, tá? Já estou providenciando aí para ver se eu consigo comprar mais um desse daqui. Acabou. Acabou esse Cuba VIP. Que é maravilhoso esse perfume, gente. Que perfume maravilhoso. E pensa num perfume baratinho. Acabou. Ó, parece um charuto. Acabou esse daqui que é o que eu comprei para o meu marido. Acabou. Mas ele é maravilhoso, gente. Pensa num perfuminho bom. Com certeza ele vai voltar. Já vou providenciar. E principalmente assim, canetinha. Sabe? Que eu acho que é mais fácil para levar em viagem. Acabou. Não sei se eu já tinha mostrado no mês passado. Mas só para ficar registrado, tá? E acabou, gente. Nesse mês de junho o meu perfume Crisca Jeans. Acabou. Assim, eu tenho outro aí guardado já, né? Para começar. Mas esse aqui foi o primeiro que acabou nesse mês de junho. Ah, mas ainda tem um chorinho aqui, ó. Acabou. Crisca Jeans. E acabou também, gente. Eu não sei se esse também acabou no mês passado. Eu havia mostrado. Mas eu vou deixar registrado aqui. Que é esse aqui de um buquê de pêssegos, sabe? Pêssegos com buquê, flores. Maravilhoso. É um perfume muito, muito, muito baratinho. O primeiro eu ganhei de uma amiga minha, a Nathalie. E o segundo eu comprei numa loja chamada Primax. Aqui é uma loja de departamento. É uma loja de departamento, eu creio que sim. Maravilhoso. Se eu encontrar dele, com certeza ele volta, tá, gente? Porque ele é muito gostoso. Muito gostoso. Então, acabou. Esses foram de perfume e de esmalte. Acabou esse aqui, que é um... Eu tô limpando o frasco aqui, gente. Porque eu quero colocar um outro produto de... Pra quem tem alergia, sabe? Então, eu vou usar esse frasquinho aqui pra fazer uma misturinha. Mas acabou. Esse aqui é só uma base mesmo. Então, gente. Esses foram os produtinhos que eu consegui acabar nesse mês. De junho, né? Hoje é dia 30. Não sei se esse vídeo vai hoje ou se vai amanhã. Vamos ver. Talvez amanhã. Então, terminou o mês e acabou vários produtinhos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o seu like. Se inscreva no canal. E me diz aí quais foram os produtinhos que você conseguiu terminar esse mês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.